Opa, quadrado, o time toca a bola, linda arrancada, é ele o goleiro, Balotelli, olha o gol, gol! No final era ele, a bola e o gol aberto, não tinha como errar, seria mesmo um bico enorme se ele perdesse esse gol, né Tiagão? Estava sem goleiro, ver gol nunca é demais, está aí por outro ângulo!